Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Aníbal Azevedo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa aula 7 do módulo 10. Essa é a última aula da primeira parte desse módulo, que na verdade é um projeto para a gente lidar com a fusão de dados e mostrar esses dados no mapa. Eu gostaria de falar o seguinte, começando aí pessoal, não esqueça de curtir e de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse material, que eu acho muito bacana, muito interessante, enfim. E esse código que eu estou fazendo vai estar na descrição do vídeo, o link para o Google Collab, que é esse notebook, que todo mundo que tem Gmail consegue acessar isso aqui, consegue trabalhar, consegue fazer o seu Google Collab esse notebook aqui, esse ambiente. Enfim, então aqui pessoal, eu carreguei basicamente o código que eu já tinha lá da aula 6, se você não viu a aula 6, vai aparecer um card aqui em cima, eu fiz alguns desenvolvimentos lá e vou aproveitar. Então aqui eu só vou carregar as coisas que eu já desenvolvi, na verdade em aulas bem anteriores eu já fiz esses códigos, já mandei rodar. Você pode aproveitar também o que vai estar na descrição do vídeo, e fazer, enfim, pegar, aproveitar o código, explorar, mas eu sugiro você pegar o que foi feito na aula 6 e construir como eu vou fazer agora. Porque aí o seu aprendizado, o seu entendimento sobre esse conteúdo vai ser bem melhor. Aqui eu já estou carregando, depois que eu abri a planilha pronta, suponha que você abriu e copiou e colou no seu Google Collab o código da aula 6, você vai ter que carregar os comandos aqui em sequência, para garantir que você vai ter, digamos assim, os resultados adequados para poder gerar os mapas. Eu sei que é um pouquinho chatinho, porque a gente já fez bastante desenvolvimento, mas está pronto, né? A gente, enfim, não vou explicar isso aqui, isso aqui já foi explicado nos vídeos anteriores, tá pessoal? Enfim, tá. Isso aqui, pessoal, é a parte do código que eu fiz na aula passada. Então aqui, o que eu fiz? Eu fiz esse mapa aqui, porque o outro mapa que eu tinha feito tinha muitos pontos, e ficou muito poluído, eu fazia desenho com o comando marker, né? Fole um marker. Não ficou legal. Aí o que eu usei aqui? Eu usei o circle marker, só que eu fiz um agrupamento com marker cluster, e esse agrupamento, ele varia automaticamente, eu não controlo esse agrupamento, de quantos valores tem em cada uma dessas bolinhas aqui, e quais as regiões que ele está pegando, tá? Muito bem. Então agora, eu gostaria de fazer o seguinte, ok, eu vou aproveitar esse código, e vou fazer um terceiro mapa, que vai ser diferente dos anteriores ali, tá? Eu vou colocar um código aqui abaixo, código, e vou colar isso aqui. A gente vai aproveitar, tá? Muito bem. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal? A gente tem um marker cluster, deixa ele ali, não tem problema, embora a gente não vá usar ele, tá? Eu queria mostrar para vocês, pessoal, uma outra opção alternativa ao carto DB Dark Matter, tá? Eu poderia usar aqui uma outra designação, que é o OpenStreetMap, tá? Que é a versão gratuita do Google Maps, e é atualizada essa versão, tá? Tem várias empresas aí que atualizam, e usam essa versão, empresas sérias aí, grandes empresas usam o OpenStreetMap, tá? Aqui, pessoal, eu não vou precisar mais desse marker cluster, porque a minha filosofia agora vai ser a seguinte, eu vou ter grupos, aí eu tinha um marker cluster, ele fazia agrupamentos, né? Agora eu vou definir os meus grupos. Aqui, a ideia, na verdade, é que eu tenha os meus grupos com base em uma determinada característica, uma determinada informação dos meus dados, tá? Aqui, eu não vou antecipar, isso a gente vai fazer mais pra frente, tá? Isso vai ser uma coisa mais sofisticada. Aqui eu vou fazer algo mais simples, que é essa característica, eu não vou pegar da base de dados, mas eu vou, enfim, fazer o uso de uma determinada informação dos municípios, pra criar esses clusters, esses agrupamentos, né? De municípios de categoria A, B e C. Quer dizer, não é categoria, né? Seria, olha, municípios, aqui tá errado, com uma determinada característica, cujo valor é A, ou B, ou C, enfim, sem nenhuma razão de ordem ou mérito nisso, tá? É mais no sentido de, quero ver quais municípios têm essa característica ou aquela característica, tá legal? É esse o princípio que a gente tá usando aqui. Não tem nenhuma relação de, ah, é melhor ou pior, enfim, é todo mundo diferente, é só isso. Pronto, ó, então aqui, ó, Então, eu fiz aqui A, B e outros. Poderia ser C, né? Vamos pra ficar A, B, C. Pronto. Ok. Aí vem a pergunta, ok, agora o que a gente vai fazer? A gente vai manter esse POP, essa informação POP, tá? Isso aqui é basicamente que quando a gente clicar na bolinha vai aparecer uma palavra que corresponde ao nome do município, tá? Ok. Aí, veja o que eu vou fazer agora, que vai ficar bem interessante. Eu vou tirar esse aqui. Pronto. Eu vou fazer um IF e se o I, veja que eu tenho 600 e poucos municípios no estado de São Paulo, e aqui eu tenho esse valor I. Então, para os primeiros 200 municípios, 201, na verdade, eu vou fazer um tipo de desenho, tá? Depois a gente vai aprender como é que pode puxar uma característica desses municípios, enfim. Isso vai ficar para as próximas partes aí do nosso módulo, ok? E aqui, ó, eu vou usar o Circle Marker. Nossa! Mas que beleza! Só que ao invés de adicionar naquele MC, eu vou adicionar agora no meu grupo personalizado, FG1. E aí tem uma outra característica interessante desse FG1, pessoal, que é o seguinte. Para o FG1, eu vou usar aqui, vamos botar aqui, tudo vermelho, tá? Tudo vermelho. Beleza. Ok. Agora, se, por exemplo, eu tiver os municípios entre 201 e 400, então eu vou botar um Elif aqui, então, isso aqui é um contador, tá, pessoal? Estou percorrendo os municípios em ordem alfabética, e aí, os primeiros 200 municípios vão ganhar vermelho. Os primeiros, entre 200, 201 e 400, eu vou ter peraí que a gente está tendo um pequeno probleminha aqui, adianta. Pronto. Eu tenho que alinhar aqui, senão ele não vai entrar dentro do Elif. Pronto. Então eu vou colocar num segundo grupo, tá certo? E esse segundo grupo, pessoal, o que vai ser interessante nesse segundo grupo? Ele vai ter uma característica de, ao invés de usar vermelho para identificar esses municípios, eu vou usar Yellow, tá? Deixa eu dar um zoom menos, que aí facilita a nossa vida, tá? Mais um zoom menos aqui, ok. Então aqui está vermelho, né? Eu vou botar Yellow. Eu poderia botar outras cores, tá, pessoal? Só que eu estou usando aqui bem simples para a gente entender e conseguir e conseguir rodar. Depois eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui que é possível de ser feita. Então aqui, ó, eu vou adicionar isso aqui, os municípios amarelos no grupo 2, tá? E vai ter um grupo 3, FG3, que eu criei aqui em cima, né? Já tinha criado aqui em cima. E aí, para esses caras, eu vou ter os municípios com a cor azul, Blue. E aqui Blue também, tá? Certamente, pessoal, eu tenho... Aí, agora, o que eu tenho que fazer? Bom, eu criei os grupos, adicionei os meus pontos correspondentes aos municípios a esses grupos. Agora, eu preciso adicionar, vou adicionar ao mapa cada um desses grupos. Porque, senão, depois o mapa, eu vou querer ver o mapa, não tem grupo adicionado, então ele não vai mostrar nada. Tá? Tem que tomar esse cuidado aqui. Se você não fizer essa adição, você, na hora que for mostrar o mapa, vai falar, ah, não deu certo, né? Eu vou adicionar uma outra coisa aqui legal, que vai ser bem bacana, pessoal, que vai ser interessante para a gente poder enxergar, controlar o que a gente enxerga de elementos no mapa. E por isso que a criação desses grupos é interessante. E colocar os pontos, as marcas, né? dentro desses grupos, vai permitir a gente usar esse controle, que é o, deixa eu dar um zoom mais aqui para você ver, que é o Folium Layer Control, tá? Então, vou adicionar aqui, People. E agora, ele está rodando, rodou, legal. Vocês viram aqui, Ah, olha só que bacana, People. É claro que se eu der um zoom out, fica muito confuso, né? Se eu der um zoom in, melhora, aí você fala, poxa, mas está muito próximo, está um pouquinho melhor do que aquele primeiro mapa que a gente fez, que tinha, que tinha essa forma de visualização, né? Mas ainda é confuso, concordo. Mas a gente tem uma coisa bacana agora, tá? Outra coisa, se você clicar em cima, ó, então isso aqui é o pop-up, né? Esse pop-up aqui, eu determinei que ele seria um texto referente à informação do nome de cada município. Então, esse pop, que é o valor que o pop-up recebe, nada mais é do que o campo nome, lá da tabela de dados DF3, tá? E aí, você fala, poxa, mas está muito confuso, não estou enxergando nada. Opa, pera aí. Então, aqui, ó, eu posso vir aqui, tem o layer control. Então, eu adicionei esse elemento ao mapa, tá? E aqui, ó, você está vendo que a acentuação aqui dá problema, tá? Bom, eu vou tirar os municípios A, que são os vermelhos, ó. Agora, eu vou tirar os municípios B, ficaram os azuis, ó. Ó, legal. Então, isso aqui é uma espécie de filtragem que você pode ter, ficou ninguém, para poder, por exemplo, enxergar aqui, tá vendo? Lorena, Lorena, de novo, Guaratinguetá, né? Eu poderia botar os municípios vermelhos, ó, Franco da Rocha, Alumínio, enfim, são os primeiros 200 em ordem alfabética. Legal, né? Então, com isso, pessoal, você já tem um mapa bem mais interessante, bem mais interativo, que você consegue controlar a visualização, e nas próximas aulas, pessoal, que são das próximas partes, a gente vai trabalhar mais nesse conceito aqui, de como é que a gente pode controlar a visualização do mapa, dos elementos do mapa, e conjugar, e colocar isso com os valores que você está tendo nos dados. Na verdade, a gente vai ter os dados georreferenciados, que é o que a gente está trabalhando agora, dados de uma outra base, a gente vai ter que fundir esses dados, e colocar eles dentro do mapa. Então, nas próximas partes desse módulo, eu vou trabalhar mais essa questão. Lembrando que esse código vai estar na descrição do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado, e vejo vocês lá na parte 2 do nosso projeto, tá, pessoal? Do nosso projeto 3. Obrigado, então, pessoal. Até a próxima aula e até a próxima parte do projeto 3. Tchau. E aí E aí E aí